o que os caras fizeram com grid cara não satisfeitos em destruir o dirt os caras destruíram grid também vamos lá em gameplay do gran turismo 7 todo mundo está aguardando aí no playstation 5 inclusive eu para jogar com os nimos vamos lá playstation vamos lá Só vai ter Só vai ter Não vai botar em O carro de fora, né? Só vai ter Dentro do carro O mais legal Até agora é a luva do piloto Tá bem feitona Viram ali Bugando a iluminação Olha a iluminação do carro Da frente Olha lá Olha lá De todos Caramba Sei lá Não sei por que os caras fazem essas gameplays assim De um minutinho, né? Hum, o carro está a 200 km por hora Nem parece Olha lá 250 km por hora Nem parece Não está estranho isso? 130 km por hora 130 km por hora 130 km por hora Cara, sei lá, hein, galera É, os carros Não vão Não vão Destruir nem nada disso, né Tem checkpoint também, igual Forze Não é um golzinho que a 110 Treme tudo, não, tô falando de sensação de velocidade Ah lá, 250 Quilômetros, cara Não sei, não sei, cara Não tem que, essa porra tem que jogar Me parece muito mais É, um Simcade, né Parece melhor do que o Forza Inclusive que o Motosport, né Mas Ainda assim, cara Eu não sei se eu Prefiro isso aqui do que o Project Cars, não Dá pra gente ver também o novo Grid Não teve o novo Grid? É Grid o quê? Qual foi o novo Grid que saiu? Esse aqui? Grid Legends? Né Vamos dar uma olhadinha então no Grid Eita que me pariu Aí é uma pica, né Difícil, né Parece F0 O que que os caras fizeram com o Grid, cara Não satisfeitos em destruir o Dirt Os caras destruíram o Grid também A EA comprou a Neuro Foi demais pra destruir ela, né Caralho Não, vamos passar aqui Porque deve ter algum Carrinho decente, vamos ver Não, ainda é esse carro Meu Deus O que que esses caras fizeram com o Grid, cara Tá parecendo a Hot Wheels, manhã E essa pista aqui é clássica, né Vamos ver se tem outros carros aqui Carro de Rua, vamos ver Olha o Clio aí, ó Caraca, o Dirt 5 É uma das piores desgraças que eu já vi até hoje nos jogos, cara Eu testei o Dirt 5 no Xcloud e não acreditei no que eu vi Pois é A Codemasters mandou a chave pro canal Eu não acreditei Quando eu abri o jogo eu não acreditei Falei, cara, não é possível Não é possível É simplesmente ridículo Olha lá Os caras Os caras decidiram fazer a pista molhada Igual do mod do GTA A pista brilhosa, cara Pista Rei 3 Caraca, os caras em vez de focar Olha só Os caras em vez de focar Em fazer um gameplay melhor Os caras ficam fazendo o modo de jogo Modo Elimination Vai eliminando Quem foi o... Quem tá em último na pista Olha essa merda, cara Deixa eu fazer uma corrida decente O cara não quer, né Caralho, olha ridículo, cara Triste fim pro grid, hein É tipo um Battle Royale, né Bom, a melhor parte aqui foi a do Clio, né Mas... Tá parecendo o grid que eles fizeram Tá parecendo o grid Galera Não, não Não vou curtir isso aqui Também fiquei com o pé atrás Em relação ao... O Gran Turismo E você pode assistir o resto da rede E você pode assistir o resto da rede